Bem meus amigos, aqui Robson Pizzol vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui aproveitando de uma oportunidade que é falar um pouquinho referente a divisor de talheres Ai Robson, não acredito que você vai gravar um vídeo para mostrar isso Vou gravar sim Já teve perguntas tanto no grupo quanto nos comentários de amigos que estão iniciando no ramo da marcenaria que tem dúvidas, né? Então se você já sabe, né? Pula o vídeo Deixe esse vídeo aí para quem está começando e quer aprender coisinhas bem básicas Então às vezes o que é básico para a gente, para o amigo que está iniciando não é Então esse vídeo é especialmente para você que está começando agora Talvez o amigo esteja fabricando o primeiro gabinete em cima da nossa série de vídeos lá do gabinete mamãozinho com açúcar E ele fez ali o seu gaveteiro e na primeira gaveta a gente sempre coloca o divisor de talher O que é o divisor de talher? Filma aqui em cerveja É essa pecinha bonitinha que está aqui que vai dentro da gaveta Só que essa peça aqui, ela é feita, confeccionada, vamos falar, na medida interna da gaveta Na medida justa A hora que você abre a gaveta, você já vai ver ela toda com o divisor de talher Não fica espaçamento, né? Então como é que funciona isso? Por exemplo, aqui eu estou cortando esse divisor de talher para uma gaveta Que dentro dela, eu vou tentar desenhar a gaveta aqui Os amigos sabem que meu desenho é horrível Então é assim, aqui nós temos a lateral da gaveta Aqui a outra lateral da gaveta Aqui nós temos a contra frente da gaveta e aqui o contra trás da gaveta Correto? Ou seja, o montante da gaveta Essa medida aqui de 503 É a medida interna da largura da gaveta Deu para entender, Silvio? Uhum Essa medida aqui, ó, de 470 É a profundidade interna dentro da gaveta Essa gaveta aqui, ela mede 500 milímetros de profundidade Ou seja, 50 centímetros Só que nós não temos aqui um MDF de 15 Que é aqui o montante da gaveta E aqui o outro MDF de 15 Então 500 menos 30 vai dar 470 Correto? Deu para entender? Uhum Bom, então nós vamos precisar aqui de um divisor de talher Que mede na medida interna, a dimensão interna dentro da gaveta Aqui é o quê? 503 por 470 Se eu ligar lá para o meu fornecedor e falar assim Olha, você tem aí um divisor de talher Que mede 503 por 470? Certamente ele vai falar que não Porque ele não vai ter um divisor de talher Que ele vai vir aqui já bonitinho Na medida que ficou a sua gaveta Lembre que quando nós falamos de marcenaria Nós estamos falando de imóveis feitos sob medida Então a gaveta, olha para vocês verem Deu número quebrado 503 milímetros, ou seja 3 milímetros faz a diferença Então cada móvel que a gente fabrica Dá um número quebrado Então por exemplo Neste caso aqui Eu vou lá na loja Ou vou falar com o meu fornecedor aqui O meu principal fornecedor que vende os produtos para marcenaria E vou falar assim Meu amigo, eu tenho aqui uma gaveta Que a medida interna dela é 503 milímetros de largura por 470 Você tem algum divisor de talher Que sirva nessa medida interna E aí o fornecedor experiente Ele já vai saber consultar lá E ver qual divisor de talher que vai dar certo Neste meu caso aqui Deixa eu Eu vou deixar aqui Eu vou pegar um outro aqui Que aqui eu já cortei errado Porque os amigos acham que a gente não comete erros Comete erros sim Eu aqui cortei errado Mas eu vou trocar o da esposa Agora isso aqui vai para a Cirlei Tá vendo que ele tem essas abas aqui Tá vendo? Então aqui seria o que? A largura Correto? E aqui o que? A profundidade da gaveta Correto? As corrediças vão estar aqui Então nós temos o que? Essas abas aqui Tá vendo as abas? Essas abas elas são para serem cortadas Para que a gente deixe ele Depois de cortado Na medida exata Do vão interno da gaveta Tá? Então o que que acontece? Por exemplo aqui mede 503 milímetros Eu vou pegar a medida total Do divisor de talher Né? Que vai dar a X lá Aqui se eu não me engano Deu 553 milímetros Essa peça aqui ó Deu 553 milímetros 553 milímetros Menos 503 Quer dizer que essa peça aqui É 50 milímetros Ou seja 5 centímetros maior Do que o vão da gaveta Correto? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que tirar 2 centímetros e meio Dessa aba desse lado E 2 centímetros e meio Da aba do outro lado Para que Essa peça encaixe lá dentro da gaveta Na questão da largura Deu para entender? Uhum Bom Então é o que eu estou fazendo aqui Com este Com este meu Outro divisor Aqui de talher Porque esse um aqui Eu estava aqui Distraído Pensando na morte Da bezerra Praticamente quase que Perdi um divisor de talher Os dois são da mesma medida Porém aqui Nada se perde Tudo se reutiliza Esse divisor de talher Eu vou adequar lá Para a gaveta Da assim Excelentíssima senhora Minha esposa Né? Bom Então aqui ó Eu já tirei 2 centímetros e meio Aqui ó Tá vendo? Tirei 2 centímetros Venha filmar de perto Por favor Minha cinegrafista Olha só Então aqui eu tirei 2 centímetros e meio E vou tirar 2 centímetros e meio Aqui Robson Como é que você tira Essas avas? Como você corta? Eu gosto de cortar Com o riscador de fórmica Que é essa pecinha aqui ó Toda marcenaria Vai ter um riscador de fórmica Se você não tem Logo logo você vai comprar Porque vai precisar Né? Se você não tiver o riscador de fórmica Dá também com paciência Para ir cortando certinho Com o estilete lá Passando devagarzinho Mas é muito sofrido E também se você tiver Uma tesoura Mais robusta Também dá para você Tentar cortar com a tesoura Também dá para você Poder pegar essa peça Vamos supor que a gente vai cortar aqui Calçar com um sarrafinho de madeira em cima E tentar cortar na serra esquadrejadeira Eu também faço isso muitas vezes Só não fiz isso agora Porque eu queria ir lá Trocar o disco da serra e tal Não sei o que E para mim estava mais fácil Aqui agora Fazer com o riscador de fórmica Bom Então Explicado tudo isso Deixa eu mostrar aqui Para os amigos Está vendo que eu Que eu risquei aqui O riscador de fórmica Olha lá Agora olha o que eu vou fazer Mas nisso você foi riscando várias vezes Isso Várias vezes Eu já vou cortar aqui no outro lado Para os amigos ver Olha lá Olha que simples Entendeu? Aí eu pego aqui o estilete Para tirar a esquina viva Aqui Dá um acabamentinho Aqui Isso aqui é plástico Meus amigos Não tem muita Trescura não E se ficar um pouquinho torto A gente pode pegar aqui Um taquinho de MDF Com uma lixa colada E também dar uma Uma lixadinha Se achar que tem necessidade Qual que é a medida interna Da minha gaveta Aqui neste exemplo 503 milímetros Aqui olha Venha filmar Se ele por favor Deixa eu filmar assim Fazer assim Para poder Ficar aí o número Voltado para vocês Olha lá Olha Tá dando um milímetro De diferença Coisinha boa Depois lá eu vejo Qualquer coisa eu dou uma lixadinha 503 milímetros Na teoria Na largura Ele já vai encaixar Dentro dessa gaveta lá Mas e a profundidade A profundidade interna Neste exemplo aqui Tem 470 milímetros E essa peça aqui Quanto tem? Olha Tem 490 Ou seja 2 centímetros a mais 20 milímetros a mais Isso quer dizer Que eu vou tirar 1 centímetro de um lado E 1 centímetro do outro Então se eu tirar 490 Né? Menos 2 Vai dar 470 Certo? Ou então Aí vai do De cada um Né? Eu geralmente Eu tiro tudo Os dois De um lado só Não corto duas vezes Mas se você quiser Deixar bem centralizadinho Certinho O que você tirar aqui Você vai tirar lá Eu não faço muito isso não Eu vou tirar tudo lá atrás Lá os 2 centímetros Para mim fazer um corte Uma vez só Também não tem problema Nunca ninguém reclamou Deu para entender? Uhum Então eu vou mostrar aqui Para os amigos Como é que eu faço Então neste caso aqui Qual que é a medida interna Da gaveta lá? 470 Né? Vou ver Eu vou vir aqui Lá a trena lá Vou marcar aqui 470 Correto? Vou vir aqui Na frente 470 Deu para ver? É a medida lá Né? Vou pôr aqui Estou aproveitando Que esse móvel Está aqui Estou apoiando ele em cima Para mim não sofrer Os amigos bem sabem Que eu não gosto de sofrer Então busco facilitar A minha vida Vou pôr aqui A madeirinha Lá no risquinho Lá Olha o risquinho Que eu fiz aqui E o risquinho Que eu fiz ali Olha lá Vou prender com o sargento Ela corre Não tem problema Vamos lá Se apertar aqui Eu vou Deixar ele certinho Olha lá Dá uma liberadinha Aqui Até aparecer o risquinho Lá Está dando para ver O risquinho Correto? Uhum Então aqui Eu estou tirando Da parte de trás O divisor de taler No caso Aqui Já foi a dia Estou usando O riscador de forma Olha lá Que fácil Olha Olha lá Vou dar a volta aqui pra passar do planilho Eu cortei o mesmo esquema Tirando o excesso Então meus amigos Pro vídeo não ficar longo Tá vendo? 470 Por 503 Pro vídeo não ficar longo O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse divisor de talher E agora eu estou indo lá pra obra Finalizar essa cozinha E eu já volto pra poder mostrar Pros amigos aí o divisor de talher Instalado lá É só encaixar, vocês vão ver Mas dá um trabalho Tá bom meus amigos? Um forte abraço Até o próximo vídeo E vamos que vamos Valeu Amigos Como que é difícil Abre aí Léo Enquanto Tá subindo aí o agradecimento Aos amigos do Apoia-se Eu vou tá demonstrando aqui Como que é feito a instalação Do divisor de talher É complicado Tem que ter muita habilidade Muita habilidade Então ó As abas sempre são maiores Então a gente ajusta Conforme o tamanho da gaveta Ó que top Ela não é Beleza? Até a próxima aí Um abraço pros amigos do Apoia-se Valeu Apoia-se